Bom dia a todos, meu nome é Leonardo Zocarato Ferreira e vocês estão na Escola de Filosofia. Sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre o nosso clube de membros, e especificamente nomear alguns membros. Então vocês sabem que o nosso clube de membros está ativo, ele está à disposição de todos vocês, e nós já temos 56 membros. Se você aderir à segunda ou à terceira categoria do clube de membros, entre outras coisas, você ganha o direito de receber de mim um epíteto homérico. É uma qualificação que eu tiro dos poemas de Homero. Eu poderia aqui inventar qualquer justificativa para o porquê eu faço isso, mas a grande verdade é que essa é uma forma de eu me vingar de vocês, de eu retalhar todas as piadas charmosas e criativas que vocês fazem a respeito do meu cabelo, ou a respeito da falta do meu cabelo. Então os epítetos são uma forma de eu constranger vocês. É uma forma de retaliação. Brincadeiras à parte, eu gostaria de agradecer a todos vocês que embarcaram no clube de membros, e gostaria de convidar a todos que ainda não estão, que entrem. Antes disso, deixe-me só prestar alguns esclarecimentos. Eu tenho lido as observações que vocês têm deixado nos vídeos, e vocês têm me dado muitas sugestões, e eu sempre pondero todas essas sugestões. Por exemplo, uma das coisas que vocês me disseram é que eu poderia alterar a forma como eu estou fazendo o título dos vídeos. E eu achei interessante essa ideia e fiz. Vocês já devem ter reparado que eu já mudei nas primeiras aulas o título. Então agora eu estou fazendo assim, eu estou colocando aula, número tal, história da Grécia e o título da aula. Então dessa maneira fica mais fácil de vocês encontrarem. E pode ser que ajude também com as pesquisas do YouTube, enfim. Isso daí é, existe toda uma ciência, toda uma engenharia por trás do algoritmo do YouTube. É um negócio inacreditável isso. Quer dizer, eu estou até pensando em me matricular em algum curso da NASA aí, para ver se eu começo a entender isso aí. Porque existe toda uma metodologia de como as pessoas encontram o seu vídeo. É uma coisa maluca. Aparentemente, essas mudanças que eu fiz podem ajudar as pessoas a encontrarem mais facilmente o vídeo. Então esse também é um bom motivo para eu fazer essa alteração. Uma outra coisa que eu também estou pensando em fazer, não para já, mas talvez para as próximas semanas, é começar a publicar alguns cortes das aulas. O ritmo das aulas, ele vai continuar o mesmo. Então será uma aula por semana, conforme nós combinamos. Mas eu estou pensando em pegar alguns trechos dessas aulas, trechos que sejam mais, como é que eu vou dizer, palatáveis para quem não quer assistir a aula inteira e começar a publicar. Então, ao longo das aulas, eu pretendo contar alguns mitos, etc. E quem sabe eu não publique em forma de corte também esses mitos. Eu estou amadurecendo essa ideia. Quem sabe daqui a algumas semanas eu já não consiga fazer. Até para a gente também ir preenchendo os espaços vazios do canal. Uma outra ideia que vocês me deram é assim. Vocês disseram assim, Professor, por que você não publica o áudio das aulas em forma de podcast? Então você pode usar, por exemplo, o Spotify ou... Eu gosto dessa ideia. Eu gostei dessa ideia. Eu gostei da ideia. Mas, infelizmente, a execução, ela é um pouco travada. Então é assim. Eu, na sexta-feira, agora, eu tirei a parte da manhã para ver só isso. Então eu fiquei pesquisando aqui, aprendendo a respeito. E o que eu vi é que ia me dar um pouco de trabalho fazer isso, sabe? E nesse momento, eu estou totalmente voltado aos estudos para que eu possa continuar montando as aulas e para que eu possa continuar abastecendo o canal com aulas. Esse é o meu objetivo. Então, eu gostei da ideia. Gostei mesmo. E eu vou fazer isso no futuro. Mas, nesse momento, eu vou deixar essa ideia descansando um pouquinho. Eu peço que vocês me perdoem. Mas, nesse momento, eu não vou mexer nisso. Mas, no futuro, eu realmente quero fazer isso. Tá bom? Então, vamos falar sobre os membros do canal. Vamos fazer algumas nomeações. Então, o primeiro a ser nomeado aqui é o Fabiano Araújo. O Fabiano Araújo receberá o epíteto O Saqueador de Cidades. Então, Fabiano, para o nosso canal aqui, você não é mais Fabiano Araújo. Você é Fabiano, o Saqueador de Cidades. Saqueador de Cidades era o epíteto de Ulisses. E o que é interessante é que nem na Ilíada, nem na Odisseia, existe nenhuma passagem explícita de Ulisses saqueando nenhuma cidade. Mas, os caras chamam ele de o Saqueador de Cidades. Então, vamos acreditar, né? Depois, eu gostaria de nomear a Rose. Rose Cantos. A Rose, a partir desse epíteto, um epíteto de Helena, ela já vai poder fazer propagandas de shampoo. O epíteto é Rose, de adoráveis cabelos. Ó. O próximo epíteto será de Tiago. Então, o nome dele é Tiago Frazão. Mas, agora, ele ficará conhecido pelo epíteto de Menelau, que era o loiro Frazão. Eu não sei se o Tiago é loiro ou não, mas esse é o epíteto. Se você, agora, é o loiro Frazão. A gente também não sabia se Ulisses era saqueador de cidade, então, tá na regra do jogo. O próximo é Wagner de Carvalho. Cuidado, hein? É Wagner de Carvalho. Eu sei o que você pensou aí. O nome é Wagner de Carvalho. Wagner de Carvalho receberá o epíteto de Pátroclo, que é Wagner o Valente. Puta epíteto, hein? O próximo é o Denilson. Então, olha. Deixa eu te explicar uma coisa, Denilson. No vídeo passado, eu nomeei o Henrique Martinelli como Henrique o Domador de Cavalo. Mas você também vai concordar comigo que cuidar de cavalo é um trampo do caramba, né? É uma trabalheira. Então, o Henrique vai precisar de ajuda. E sobrou pra você. Então, agora, você também é Denilson, o Domador de Cavalos. Desculpe aí. O próximo epíteto é de Simon. O glorioso Simon. Epíteto show. Depois temos Juan Rossi. Juan Rossi recebeu uma bela qualificação. A qualificação de Ajax, um guerreiro conhecido pelo seu escudo tremendo. Era Ajax, o baluarte dos aqueus. Então, você será Juan, o baluarte dos aqueus. Seja bem-vindo, Juan. O Juan sempre deixa comentários na aba da comunidade. Eu gosto dessa participação. Depois temos um membro do conselho dos deuses. Um homem que está acima de todos nós. Um homem divino. O nome dele é Teios. E receberá o epíteto de Poseidon. Teios, o que abala a terra. Teios. Seja bem-vindo. Depois nós temos duas moças. A primeira é Juliana Bolza. Então, a Juliana receberá o epíteto de Penélope. A fiel Juliana. E temos também Renata Faria. A Renata vai receber o epíteto de Naucica. Naucica era uma princesa que vivia na ilha dos Feácios. E... Ela, um belo dia, pediu autorização para o pai para poder pegar as vestes dela e lavá-las no rio. Era uma princesa. Era uma princesa humilde. Porque lavava sua própria roupa. Então, assim, ela é conhecida como Renata das Lindas Vestes. Quer dizer, era Naucica das Lindas Vestes. Mas o membro é... A membra é Renata das Lindas Vestes. Muito obrigado pelo apoio, Renata. Para terminar... Agora eu tenho que falar de um assunto espinhoso. Até agora era brincadeira. Agora o negócio é sério. Teve um malandro aí nos comentários. Eu diria tudo o que eu penso a respeito dele. Se ele não fosse membro do canal. Olha a mensagem que ele deixa para mim. Ele diz assim, ó. O nome dele é Bolo 3D. Ele diz assim. Leonardo Todos não acreditavam mais que você voltaria. Porém, mantinham a esperança. Portanto, o seu epíteto é Fênix ou Careca. Esse é o tipo de respeito que eu quero que vocês tenham por mim nesse chat. E nos comentários. Bono. Eu gostaria que você soubesse. E todos aqueles que ficam tirando onda com o meu cabelo. Que quando eu li esse comentário aqui. Eu mandei você. Para aquele lugar. Que você sabe onde fica. Muito obrigado pelo comentário. Eu não posso negar que o epíteto tem alguma coisa a ver com a realidade. Então, eu acho que me cabe aceitá-lo. Então, acho que a partir de hoje, vocês também podem me conhecer como Leonardo, o Fênix, Careca. Muito obrigado. Muito obrigado.